Géries, CDs, o Moral Para ficar com você, eu já fiz mil loucuras Não consigo entender, o que mais que você quer Like tudo que eu amava, só por causa desse amor Oh, oh, só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô Dona Marisa, forte abraço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Alô Rita, chega pro salão Rita Quase de você, você não se satisfaz Briguei com Deus e o mundo Briguei com Deus e o mundo Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade, só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz quando eu faço com você Oh, 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 love o meu amor 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 Um abração para o amigo Zezito Música 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 Já tava tudo bem quando chegou alguém Pra te chamar Pra te chamar Para dançar Ela desliza no seu corpo Olha aqui É bom mexer Mexer, mexer Oh, 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 oh Muxo Oh, 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 oh Olhando assim É tudo que eu quero ver Você mexer Mexer, mexer Nessa festa tão linda Nessa festa tão linda Eu quero ver descer No balance Balance Música Olhando assim É tudo que eu quero ver Você mexer Você mexer Mexer, mexer Mexer Porque nunca vai no balance No balance Balance Música 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 Vou fazer uma lampada Eu só dar pra você Eu só dar pra você mexer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como Valeu Moçará Pode roçar tudo Música Gilson Gravando tudo ao vivo Esse é o som Música Vou fazer uma lampada Eu só dar pra você mexer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Alô, bom filho e parceiro, pode arroçar meu brother Papai vai fazer, mamãe vai fazer, papai vai fazer, só falta você Dançando, dançando Papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando Não para de bailar e solte a emoção Vivaldo Maxi Dançando 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 Chega, dança, dança, dança Como se fosse um mar, eu deixo me levar O som que me envolvente e vem meu abdômen Não para de bailar e solte a emoção Vivaldo Maxi para toda a galera dançar bem gostoso Dançando, dançando, dançando Agora pra quem tá dançando A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça Galera, sou o Nivaldo Martins Aonde chega, graças a Deus A galera tá abraçando o nosso trabalho Sempre aonde chego, pode fazer brincadeira E aqui não vai ser diferença Todos os casais que tão dançando Por um minuto Se solta E quando eu disser, bota a mão na cabeça É pra botar Quando eu mandar botar a mão na cintura É pra botar na mente O pessoal que foi educado vai fazer isso Tá legal? Então vamos nessa A mão na cabeça, vai A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura Alô, Baílus, cadê você? Chama a parceira pra dançar, meu parceiro Seja bem-vindo, tá estourado, meu brother A mão na cabeça Alô, Tuiki, meu parceiro Seja bem-vindo ao nosso show Toda a galera de Salvador Cabecinha, a mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura E Valdo Marques A mão na cabeça A mão, não tô vendo ninguém fazer, vai A mão na cabeça Pessoal, por um minuto Você solta a mão e bota na cabeça Depois bota na cintura O problema é esse Se o casal que tá dançando Tá com medo de soltar a parceira E ela não voltar mais Esse aqui é o problema Ademaro, meu brother Você e sua esposa Quando eu disser Bota a mão na cabeça Você bota A mão na cintura Você bota também, vai A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça Galera, sou festa gostosa Gilson gravando tudo ao vivo Esse é o som O pessoal lá do fundo, ó Aqui tá apertado, mas sempre cabe mais um Sega pra debaixo Porque animal do Marques É só alegria A galera que tá sentada ali no banquinho Seja bem-vindo ao nosso show Um abração, rapaziada, de Salvador A galera do Camarão também presente Newton, Joel Os dois caras tão estourados Segundo, a galera me disse Que esses dois caras são furão Gilson também tá ligado, né? Marquito, meu parceiro Daqui a pouquinho Você vai descensar o gogó de Nivaldo Que o bicho tá pegando Daqui a pouquinho Galera, sou festa gostosa Mais uma vez o desafio pra galera Que os parceiros tá com medo De soltar a parceira E ela não voltar mais Esse aqui é o problema Gilson gravando tudo ao vivo A partir de quarta-feira Quem quiser adquirir o CD Nivaldo Marques ao vivo Procura Gilson Porque esse é o cara Então vamos nessa Assim vai Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura E melhorou Mão na cintura Vai Mão na cabeça Caramba Melhorou aqui do lado Por que meu parceiro? Seja bem-vindo ao nosso show De novo parceiro De novo Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Beleza Agora o pessoal lá do fundo Fique sem medo pessoal Que a parceira se soltar a mão Ela não vai descer Ela não vai deixar você No salão solão Por um minuto Pode soltar a mão da parceira Botar a mão na cabeça A mão na cintura E dançar Mas o problema é o medo Porque se soltar A parceira vai e não volta mais Vou tentar mais uma vez Vou tentar A gente vai fazer Mão na cabeça A mão na cintura Mão na cabeça A mão na cintura Rapaz A mão na cabeça Essa menina aqui do lado Dança pra caramba Parceiro, falta você Ela tá dançando praticamente sozinha Fala na moça aí, cara Vai Assim, vai A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura Rapaz, eu vejo até as mulheres soltarem as mãos Agora o peão fica com medo do caralho A verdade é que se soltar Elas vão e não voltam mais O problema todo é esse Um abração aqui Rapaz A área de Salvador A galera do Lobado É Lobado mesmo? A galera do Lobado Tá presente Um forte abraço Obrigado pelo carinho Pela presença Vou tentar mais uma vez Mas tem pior que tá frouxo Tá com medo de soltar a parceira Sabendo que ela não volta Mas é engano, viu? Vai, assim, do... Mão na cabeça, vai Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Rapaz, é dação Obrigado pelo carinho Divaldo Marques Pra falar de amor Mão na cabeça Quando ela chega Valeu, honesta Joga e duro Quando ela passa Todos querem se namorar Sai pelo que é mesmo Iluminando o prazo Como ser vencido Quem me deixa doido assim Quando ela chega Não entendi Iluminando Gênicos CD O coral Madalena Daqui a pouquinho Vai Ilson E sua esposa Quero ver no salão Descendo até o chão Madalena 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 Quando ela chega Todos querem ver Ela passa Quando ela passa Todos querem te namorar Sai pelas ruas Alô, curiu, meu parceiro Pode se balançar, viu? Que me deixa doido Arra sim Quando ela chega Todos querem ver Ela passa Quando ela passa Todos querem te namorar Sai pelas ruas Tá iluminando A rocha tudo aí, vai Que me deixa doido assim Madalena Você tá estourado Madalena Vou lá, valeu Já que dura Já que dura Madalena 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 Quando ela chega Todos querem ver Ela passa Quando ela passa Todos querem te namorar Sai pelas ruas Iluminando O prato Com seu vestido Que me deixa doido assim Madalena 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 A nossa química bateu, o nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola seu corpo como o meu, cê peça mais e não prazer Vou simplesmente ter alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, daqui a pouquinho, não é isso? Sou todo seu, todo seu Círculo, 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 é agora mesmo? Tô maravilhoso, então pode ser, vai Tô maravilhoso, pode dançar que eu quero ver Círculo, 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 círculo Tô maravilhoso o nosso amor, tô maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem, pode dançar mais, vai Cê tá do corpo como o meu, cê peça mais e não prazer Ou simplesmente ter alguém Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vamos correr pra lua e perceber que ela corre com você Não custa perceber que ela pode A galera que tá dançando é só apertar e falar o ouvido, vai Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu Vou fazer uma música pra você, vai, ô seu Essa vai pra vai, ô seu Você dançou, eu também quero dançar A nova lambada, que chegou para ficar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura nessa belezura Tá gostoso pra dançar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura nessa belezura Gêmeos, cedeiros, ou mora Vamos vai isso Você e sua esposa tá preparado Então a gente vai brincar, né Então vamos nessa, meu parceiro Jogue do ouro E vai até o chutece Vai até o chão E vai descendo, descendo Subindo devagar, vai Vai subindo devagar Subindo Vamos vai isso Eu não vi você descer, cara Não vi não Tem que descer até o chão Ficar mexendo E subindo devagarinho Agora só tem um problema Se tiver problema de coluna Amanhã vai tá todo aleijado Vamos nessa, vai E vai até desce E vai desce E vai Subindo Subindo devagar Subindo O cara aqui também mandou chamar João Não sei quem é esse cara Alô João, compareça Traga a sua parceira E desce até o chão Alô Luiz Desce até o chão aí, meu parceiro E aí vai Dá pra descer mais uma vez? Então vamos nessa, vai E vai até os Desce 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 Subindo devagar, vai E vai subindo devagar Subindo 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 Descendo, vai Vai descendo devagar Descendo Descendo Você é o cara, meu parceiro Você é o cara A galera toda de parabéns Rapaziada, mais uma vez Obrigado pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Genival, meu parceiro Muito obrigado pelo convite Vim lembrando que daqui tá sendo gravado o CD ao vivo Quem quiser adquirir o CD, Nivaldo Marques Alô Bando Um forte abraço, o CD é bem-vindo, meu parceiro Quem quiser adquirir o CD, mais uma vez Nivaldo Marques a partir de quarta-feira Você é pra coragir, eu sou Mais uma? Vou fazer, vou fazer Tá legal, vamos nessa Jogando duro, pessoal, vai E vai até o chão E vai Desce Descendo, girou Vai subindo devagar Subindo Mais uma? Vai ficar no YouTube, né? Ou no Face? Tô lá no Face, pode acessar Vai descendo Vai descendo Devagar Descendo Lembrando o pessoal, Nivaldo Marques Também tá no Face Se quem quiser acessar, deixar o seu recado Vai ser bem-vindo, eu vou aceitar com muito carinho Mais uma vez, vai Mais uma vez, vai Vai descendo devagar Descendo 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 Vai subindo 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 Obrigado, rapaziada Subindo Subir Gilson, sonorização, gravando tudo Esse é o som Fazer agora Fazer agora Sem meu amor, tudo é ruim Sem teus carinhos é o meu fim Sem meu amor, tudo é ruim Sem teus carinhos é o meu fim Meu amor Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Sem meu amor, tudo é ruim Sem teus carinhos é o meu fim Sem teus carinhos é nada Fala sério Meu amor Meu amor Meu amor Você ainda me ama 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 Me dá um beijo Vem me ama Vem me ama Eu tô doidinho Pra te agarrar E todo bate em meu coração Se é amor Quero provar Quero provar Quero provar Quero provar Você ainda me ama Quero provar 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 Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Dudu, você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar sem nada Dudu, você não vê, magoa o meu coração Dudu, 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 meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, meu Dudu, Dudu Gilson gravando tudo ao vivo Um abração pessoal aí do fundo, ó, que tá sentado Um forte abraço, seja bem-vindo O amor sim, igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado, Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor sim, igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado, Dudu, a bamba do gás, a rocha é tudo, vai! Dudu, 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 dame Dudu Dudu, 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 amei Dudu, 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 amei Dudu O amor assim igual o meu você jamais vai contar Amado como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual o meu você jamais vai contar Amado como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 amei Dudu, Dudu Du-du-du-du, dame du-du do Du-du-du-du, dame du-du Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí